Como vocês podem ver, a iluminação aqui fala que fica uma bosta, né? Cara, são uma da manhã e tem gente falando alto aqui. Sabia que vocês podem ver que tem muitas luzes ligadas, tipo, indicando que as pessoas estão acordadas até agora. Olha isso, vocês estão vendo esses barulhos, mano?